O que é isso? Mais uma! Pra uma luta tá resolvido. Estou esperando uma boa. Não, esse cara não cai. Não, vou pensar, vou me preparar aí, que eu não disse que eu passo. Preparar o ponto, porque é um pouco mais. Vai, mano! Vem, vem, vem! Vem, vem! Foi embora. Master azul pena masculino. Master azul pena masculino. Master feminino azul médio. Aranhecimento. Ele é muito malandro. Igual eu fiz, olha lá. Tá vendo a diferença? Fez e não deu ponto. Ninguém disse que deu ponto lá. Boa! 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 Boa, minha! Agora tira essa coisa aí, quero ver. Tira essa coisa aí. Tira essa coisa aí. Vou tirar ela ali. Tira essa! Isso! Puxa, que pra você ainda na perna. Traz, praz, praz, praz. Joga o pé pra dentro! Joga o pé pra dentro! Isso! Dois pontos, hein, professor? Boa! Não deixa ele matar a faixa aí, Bianca! E aí, Bianca, Bianca! Nossa, é um neto aqui, é forte, hein, professor? Vai, dois a dois! Deu dois pontos pro cara, mano, o Miag está da botinha, o cara deu dois pontos. Deu dois pontos pro Miag. Desse lado tem ponto? O Miag é do outro lado. O Miag é do outro lado. Tá dois a zero pro Miag. Tá pro Miag, ô... Tá pra cá, ô... E dia se dica, assim, puxou, enové. Tá pra cá, né? Puxa, tuxa, tuxa! Tuxa! Tuxa, tuxa! Você está indo a sua, minha guia. Vamos pegar a rocha. Vai pegar a minha guia. Aperta. Insiste. É sua. Ele não vai arrumar nada. Ele vai bater. Acredita. É tua, minha guia. Acredita. Acredita, minha guia. Tira o cacho dele aí. 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 Tira o cacho dele. Aperada está no copo. Isso. Insiste, minha guia. Boa, boa. Agora pegou. Agora pegou. Agora pegou. Pegou. Vai, vai, vai. Pô, pô. Sobe. Sobe, minha guia. Pegou. Calma. Esse é o peixado, minha guia. Esse é o peixado. Trabalha no braço dele e fecha esse triângulo aí. Pô, fecha. Fecha agora, mané. Fecha que é sua. Vamos levar. Fecha. Boa, garoto. Ninguém vai arrumar nada. Boa. Boa. Sem força. Ele se tranquilou. Boa, minha guia. Boa, minha guia. Ah, você acha que eu lutei bonito também? Boa. Boa. Olha lá a dancinha. Mete a dancinha aí. Mete o break.